Olá, meu nome é André Queiroz, estou aqui para declarar o meu voto e apoio ao senador Wilder Moraes 251, um homem de confiança, a qual trouxe para sua chapa, para a responsabilidade dessa confiança a qual nós temos nele, o bispo Abigail Carlos de Almeida como seu primeiro suplente, estou aqui, sou pastor dirigente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Fama, Madre Germana 1, Aparecida de Goiânia, e quero pedir o seu voto também para estar somando nesse projeto, que é um projeto abençoado por Deus.